Olá, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de lançamento da primeira edição dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. A competição vai acontecer em Palmas, no Tocantins, de 20 de outubro a 1 de novembro. Até agora, representantes de 23 países já confirmaram a participação no evento. O objetivo é resgatar as tradições indígenas e valorizar os costumes das diferentes etnias. Veja como foi a cerimônia. Eu fico muito feliz e honrado, como governador de Brasília, presidenta, de que esses Jogos Mundiais indígenas possam estar sendo lançados aqui na capital da República, com um pouquinho de inveja de Tocantins que vai sediar a realização desse evento que, sem dúvida alguma, ficará para a história. Eu tive duas experiências inesquecíveis com as populações indígenas. Eu tive a honra de ter sido batizado pelo povo craô, quando, numa cerimônia belíssima, inesquecível, recebi o nome de Croaion, que significa na língua craô, palmito de Buriti. Jamais, jamais vou esquecer esse momento que foi uma aliança que fiz para sempre com as populações indígenas de meu país. Mas tive também, presidenta, a oportunidade de uma outra experiência inesquecível, que mostra a força dessa cultura, a força telúrica das culturas dos povos do Xingu. Tive a oportunidade, na companhia da minha esposa, Márcia, de assistir um quarupe na aldeia Yawalaptis. E, realmente, é algo inesquecível. Isso tudo para dizer que nós temos uma imensa riqueza neste país, nós temos uma imensa riqueza neste planeta que devemos valorizar, enaltecer, promover, que é a diversidade, a diversidade cultural, a compreensão da importância que aliar cultura e meio ambiente tem para esses povos. E nós temos muito o que aprender com as experiências comuns. E o que há de mais belo na raça humana é exatamente poder aprender com o outro, conviver com as diferenças, respeitar as diferenças, valorizar as diferenças e produzir novos conhecimentos a partir dessa interação de conhecimentos. Portanto, Terena, eu fico muito feliz de ver a realização dos Jogos Mundiais Indígenas acontecer neste país, um país que celebra a diversidade e, como diz muito bem, o importante não é ganhar, em sim celebrar. Celebrar a amizade entre os povos, celebrar a nossa imensa e generosa diversidade. Muito obrigado e muito sucesso a vocês. Sejam muito bem-vindos a Brasília e ao Brasil. Neste momento, passamos a palavra ao articulador internacional dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, Marcos Terena. Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Terena e sou índio do Pantanal. Eu fui nascer no meio de passarinhos, de cobras, de onças, lá na região de Aquidauana, quase na fronteira com a Bolívia e com o Paraguai. E hoje eu queria agradecer aqui porque esse lance, como se diz em português, pegou a gente de surpresa, a surpresa que o ministro Hilton fez para a gente, trazer a presidente do Brasil. Aqui nós estamos lançando os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Eu queria agradecer de coração a presença da presidente Dilma. Eu conheci ela, ela não se lembra de mim, na época do Alceu Colares. Alceu Colares. A senhora está muito diferente daquele tempo. Para melhor. E isso não é uma... Não estou jogando palavras fora, não é? Nós, indígenas, falamos de coração. Tem um segurança aqui, o Zeca, ele ficou com medo da gente lá na Rio Mais 20. Ele e o general, o chefe dele. Ele veio aqui, encontrei com o Zeca aqui, porque ele veio fazer a varredura desse lugar. E falei para o Zeca, Zeca, cadê aquele general que tinha medo da gente lá no Rio? E ele falou, agora ele é chefe da segurança da presidente, hein? Falei, que ótimo. Estamos cruzando de novo os caminhos que o grande espírito prepara para todos nós. E fizemos um esforço muito grande para trazer o secretário de esporte, que junto com o Pelé, em 1996, acreditou na gente. Em 40 dias fizemos o primeiro jogo dos povos indígenas aqui em Goiânia, que é o Ricardo Iano, né? Não sei onde ele está por aí. Só levanta a mão, Ricardo. E não deu para trazer o Pelé para esse lançamento, mas trouxemos o Cafu. Cadê o Cafu? O Cafu está aqui à direita da presidente, o Cafu. Ele vai correr com o tora, Cafu, lateral direito. E outra pessoa muito importante no esporte brasileiro que a gente fez questão de convidar, a secretária do Rodrigo, a Leila, que está aqui. Vai carregar a tora das mulheres também na corrida, né? Então, eu tenho pouco tempo, sempre falo para o pessoal que trabalha comigo, me dá o sinal do tempo, porque eu sou um contador de história. Eu passo a noite toda contando história. Não vou contar muito, porque o nosso ministro da Justiça está cansado ali. Mas é normal. Eu também estou cansado. Mas eu queria saudar a todos os senhores e senhoras. E aqui estamos com 23 países presentes. E quase 30 guerreiros indígenas no Brasil, várias nações indígenas. Eu falei para o presidente Dilma que, aqui no Brasil, vai nascer a FIFA indígena. FIFA não, COI indígena. Comissão Internacional dos Jogos Mundiais vai nascer no Brasil. E eu pedi o apoio da presidente para que isso seja real na história do mundo, na história dos povos indígenas. E, por isso, eu queria quebrar um pouquinho o protocolo, apresentar o nosso chefe, Willie. Can we hear you, Willie? Nosso embaixador, que nada todo dia a três quilômetros no Rio Gelado do Canadá. Ele é o nosso embaixador. E eu e ele fomos peregrinando aí na ONU, no Comitê Olímpico Internacional do Reb de Láter. Um minuto. I thank you very much, and I greet you in my own language, the Cree Nation from Canada. It's a great day here today. This dream was born in August 27, 1977. But today, Brazil. Thank the people of Brazil, my indigenous brothers and sisters. The dream becomes a reality. Thank you, President, and the people of Brazil for this. Eu gostaria de agradecer ao presidente e às pessoas do Brasil por isso. Para nós, realmente, nós estamos celebrando a vida. O elemento da vida espiritual, cultural, nós gostaríamos de agradecê-los por essa oportunidade. Com a sua permissão, nós gostaríamos de cantar, fazer um canto de honra. Eu peço que meu irmão participe comigo. Eu e今日は um canto dollars E aí, eu e aí, eu e aí, eu e aí。 E aí, eu e aí, eu e aí. Eu e aí, eu e aí. I thank you, all the people of Brazil, through you, Madam President, for this honor. I thank you, my brothers, my indigenous brothers and sisters, and I also thank you for those who are preparing to come to Palmas, here in Brazil. This is to honor the President and also my brother, Marcos, and we pray for all the athletes that are preparing and also to come. And we thank you for the Mother Earth, the sacred fire, and also the water from the four directions. And all these four elements. Thank you, Brazil. Thank you, Brazil. President, I just want to say, in these moments it's important, more than the discourse, to make a little memory, a brief history, that brings us to this wonderful day, with this macious presence, these 23 countries representing our nation, the media, a imprensa, so many ministers. I think that the President has never been able to meet so many ministers like this night, which makes us very, very happy. I want to start, President. A young, very young President of our Foundation of Sporting, Clayton Allen, here present, one day I came to Palmas and told me, President, this was in 2013, in the middle of that confusion, 2013. He told me, President, there are some national national games in Cuiabá. I really wanted that the President was, because the cacique Terena said that there will be some national games, and it would be good, Palmas. I said, my dear, I said to Palmas to go to Cuiabá, a final of the weekend, to see the national games in Cuiabá. It's a joke. The President was, it's necessary, it's a only opportunity. When I got there, President, my eyes were shining. There were the rickness, the cultural explosion, the amazing things. All of the same moment began to sing to our Minister Aldo and propose that Palmas was a city the one she's indicated to have the first World Johills Mundial Indian. All of the reasons. Por todos os motivos. O principal deles é porque a capital mais nova do Brasil, inserida no centro geodésico do Brasil, com 13 mil habitantes de sete etnias que nos representam, equidistante a todos. E uma cidade, que acho, presidente, a minha eleição mostra claramente isso, que contra o preconceito, contra todas essas coisas, está disposta a mostrar para o Brasil e para o mundo que aí, nesse coraçãozinho do Brasil, a gente está construindo um novo paradigma de sociedade, o que nos deixa muito satisfeitos. Lutamos e, quando já estávamos prestes a indicação, lembro que o ministro Aldo disse, prefeito, agora, você precisa juntar todas as lideranças do Estado. Você não imagina que a cidade de Palmas vai fazer os Jogos Mundiais Indígenas se você não tiver o apoio do governador, o apoio dos senadores de todo o mundo. E aí começou, né, ministro Aldo, a parte mais árdua da nossa missão. O governador ligou para o ministro e disse, tem meu apoio. E eu precisava, diferente do Terena, presidenta, quando o Terena diz que ele acha que a senhora não lembra dele, da época lá do Rio Grande do Sul, eu gostaria que a senhora esquecesse a nossa primeira conversa política. Eu espero que a senhora tenha esquecido, porque se não fosse pela ministra Cátia Abreu, nós não estaríamos aqui nesse momento. Certo? Ele abraçou, abraçou a ideia, me disse, prefeito, vamos trabalhar, vai ser um projeto de todos nós e vamos fazer disso um grandíssimo evento. Portanto, ministra, só agradecimento por esse momento. A partir de aí, começamos a trabalhar. Veio a mudança de governo, vai-se embora o do rebelo. Eu digo, pronto. Tudo, né, ponto zero. Já era. Aí fui conhecer o ministro Hilton com um pé na frente e quatro atrás. E como é que é isso, prefeito? Não, ministro, veja, vai ser uma maravilha, fantástico. Não é que o homem se apaixonou. Mas se apaixonou. Dizem, não, isso aqui tem o potencial para a gente fazer o maior evento da história desse Brasil e vai ser feito pela gente, por brasileiros e para o mundo. Assim que, ministro Hilton, nem preciso falar o quanto lhe devo de agradecimentos pela maneira como o senhor abraçou esse projeto. Ano passado, presidente, no ano passado, a gente esteve na ONU, na véspera da Assembleia Geral com o ministro Cardoso, e esse ministro usou os três minutos que tinha para falar do Brasil, para falar dos nossos Jogos Mundiais. E aí a comunidade internacional começou a entender, né, Terena, o tamanho do que a gente estava falando. Eu fico muito orgulhoso, presidenta, que agora, neste ano, novamente na ONU, quando o ministro Hilton esteve lá presente, a assessoria da imprensa do ministro, queria, porque queria, porque queria que o ministro falasse de tudo, né? Falasse das Olimpíadas, 2016, essa coisa maravilhosa, e levaram ele para a agência Reuters, né? E eu lembro que a agência Reuters e os jornalistas do mundo só queriam saber de Jogos Mundiais Indígenas. Ele falava, não, porque as Olimpíadas falavam, mas, ministro, como esse negócio dos Jogos Mundiais Indígenas? Tanto que, no dia seguinte, o New York Times deu uma reportagem gigantesca falando dos Jogos Mundiais Indígenas. Esse projeto, o presidente ali, nasceu de fora para dentro, viu, governador? Foi uma coisa impressionante, né? Porque a repercussão que ele teve no mundo, primeiro, foi muito maior do que em casa. E isso faz parte, eu acho que, da dinâmica das pessoas. Para a gente, é tão normal essa convivência. Assim como o senhor foi batizado Craó, eu fui gerente. E a mastra romprei. Graças a Deus, não tem o nome de palmito, né, governador? Coisa de comestível, não é comigo. O meu é homem forte, né, valente, sei lá. E eu aprendi, eu aprendi com os gerentes lá da nossa Tocantina, que, inclusive, a gente estava fazendo uma licitação, eu fui pintado, né, todo. Presidenta, 15 dias, minha mulher é testemunha, ela me passando com esse sabão para tentar tirar aquela tinta. Eu dei ordem à nossa Secretaria de Infraestrutura que as tintas para demarcar a cidade, eu quero que seja comprada aquela tinta indígena porque aquele negócio não sai nunca, nunca. É de excelente qualidade. e chegou o grande dia, né, Presidenta, hoje entrando, vendo esse tapete vermelho, vendo tanta gente, tantos convidados, tanta gente importante presente nesse momento, a gente entende a grandiosidade do evento e para Palmas, viu, Terena, de coração, eu só tenho que agradecer pelo todo o apoio e por ter mantido essa decisão de fazer em Palmas porque definitivamente o meu compromisso sempre foi com a história e eu tenho certeza que se eu voltar numa quinta vida que os indígenas acreditam como um mosquito daqui a 200 anos quando se arrealecem os quinquadíssimos Jogos Mundiais Indígenas, o mundo vai lembrar que o primeiro deles foi realizado em Palmas. Assim que obrigado pela oportunidade e tenho certeza que não vamos decepcionar. Quem vai ganhar? Não tenho a máis mínima ideia, mas o que nós já combinamos aí já está feito. Chile vem com pastel de choclo, com vinito e com empanada. Os mexicanos já me prometieron enchiladas, queso Oaxaca, certo? Colombiano, ela me ofreciou, vai traer a giaco. Os venezolanos vêmem com arepa de choclo, arepa de maíz, rellenas. Quem vai ganhar? Não me interessa, mas que vamos a comer maravilhosamente bem durante esses dias, e isso é um fato. Ok? Serão todos muito bem-vindos. Chief Littlechild, como eu disse, em New York, obrigado por seu confronto. be sure. It's going to be a great event. You are going to be very proudful. You are going to be very welcome. And don't take care and don't pay attention about the heatness because that's not true. We are preparing a special air conditioning all over the city. Ok? Terena. Terena, lá na Bolívia, La Paz, eles não têm o efeito altura para ganhar os jogos. Pois nós temos o efeito calorzinho humano para derrotar todos eles. Então, esse vai ser nosso grande diferencial. E para terminar, presidenta, muito perto da senhora, a Casa Civil, eu devo agradecer também muito a Nina, deve estar aqui presente, porque quando a Casa Civil viu o tamanho da confusão que a gente estava fazendo junto com esse Terena, dois loucos, não é, Terena? Um indígena e um colombiano juntos, dá uma revolução. Quando a Casa Civil viu o tamanho do problema, o ministro falou, opa, o que esses loucos estão fazendo? E mandaram a Nina para conferir em louco como não ia ser possível fazer esse jogo e provavelmente postergar-los alguma coisa. Depois da sua quarta visita a Palmas, a gente ganhou uma grande aliada e a sua Casa Civil a presidência está acompanhando passo a passo de tudo o que estamos fazendo. Por último, eu queria agradecer ao nosso querido governador Marcelo Miranda, que não está aqui hoje, está numa missão muito importante na Europa, trazendo recursos para o nosso Estado. Na presença da primeira dama, deputada federal, Dulce Miranda, muito obrigado, deputada. Por favor, transmita um grande abraço ao nosso governador. Obrigado, ministro Hilton. Obrigado. Obrigado, ministra Kátia. Muito obrigado. Presidenta, obrigado pela confiança, porque saiba que vamos lhe dar o máximo orgulho, vamos fazer um evento maravilhoso e a imagem do nosso país se consolida como de um país que respeita suas tradições, que respeita suas origens e que pode encontrar uma maneira sustentável de desenvolvimento. Boa noite. Obrigado. 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 Palavras da governadora em exercício de Tocantins, Cláudia Lelis. Tenho a honra de representar hoje o Estado-sede dos primeiros Jogos Mundiais Indígenas, o Tocantins. Nome de Rio, nome de Estado, nome de origem indígena, como tantos outros incorporados à vida das nossas cidades, vilarejos, da nossa comida ao nosso vocabulário. Somos um Brasil resultado de uma imensa miscelânea de origens indígena, africana, europeia, enfim, gente de todos os lugares, um país plural e acolhedor. Esses Jogos Indígenas que acontecem no Tocantins neste ano significam para nós, tocantinenses, muito mais do que um evento desportivo com grande potencial de atração turística. é um momento único em que o Estado que abriga nove etnias se abre para receber todos os seus irmãos indígenas. No Tocantins, atualmente, vivem em terras demarcadas e reconhecidas as populações Apinaue, Xambioá, Crao, Xerente, Crao Canela, Carajá e Javaé. Além delas, presidenta, os Pancararu e os Avá Canoeiro vivem também em nosso Estado. O que as comunidades indígenas enfrentam de mais grave hoje não é somente a luta pela manutenção das suas terras, mas a luta pela preservação da sua identidade cultural. Por isso, insisto em dizer, esses Jogos Indígenas têm um papel muito maior do que pode parecer inicialmente. É uma oportunidade do resgate, da autoestima, da integração, da troca de experiências das diversas comunidades indígenas brasileiras que já se preparam com entusiasmo para esse evento com as comitivas que virão de outros países. É um evento de fortalecimento cultural e de identidade, porque os povos indígenas são fortes e belos e detentores de um conhecimento ancestral e milenar da natureza e do universo, que jamais pode ser perdido ou esquecido. O patrimônio cultural indígena é um patrimônio da humanidade. Por esses e outros motivos, presidenta, eu agradeço muito o seu governo, o Ministério dos Esportes e os demais ministérios que estão envolvidos nesse evento de tamanha importância, a cidade de Palmas que cediu os Jogos e reforço, que é uma grande honra para o Tocantins, receber nossos irmãos indígenas do Brasil e do mundo num evento dessa magnitude e dessa importância. Nossa dívida com os índios é enorme, é preciso que cuidemos deles, que têm todo o direito de acesso à saúde, à educação, ao esporte, às novas tecnologias, sem que isso represente necessariamente um processo de aculturação que vem deprimindo, marginalizando e tem matado muitos índios ultimamente. É preciso encontrar o caminho do reconhecimento amplo e do fortalecimento da cultura indígena em nosso país. O governo do Tocantins, em nome do nosso governador Marcelo Miranda, que envia aqui o seu abraço a todos aqui presentes, em especial a você, excelentíssima senhora presidenta, e o seu agradecimento pela oportunidade de podermos estar recebendo um evento de tamanha importância para o país e para o estado do Tocantins tem esse compromisso com os povos indígenas. Para finalizar, eu gostaria aqui de fazer uma saudação indígena do Tocantins. Anauí, somos todos irmãos. Anauí, we're all brothers. Willie, little child. Welcome to our state, Tocantins. É dentro desse espírito que esperamos todos vocês em palmas. Muito obrigada. Nesse momento, convidamos o ministro do Esporte, Jorge Hilton, para fazer uso da palavra. Confesso que poucas vezes me emocionei tanto como hoje, presidente, de ver que a União e o esforço que envolve hoje não só o governo federal, o governo do estado do Tocantins, a prefeitura de Palmas, o penude que foi importante para a gente quando iniciamos o processo da organização desse evento que eu tenho certeza será um marco na história da valorização, do reconhecimento dos povos indígenas. Quero cumprimentar também todas as etnias aqui presentes, de todos os países e dizer que quando assumir o ministério a convite da senhora presidenta e aí dizendo para você muito claro, prefeito Amasta, quem realmente foi a grande incentivadora, quem realmente colocou toda a força e nos deu e nos incubiu com a missão clara de que fizéssemos os Jogos Mundiais Indígenas das comunidades indígenas foi a presidenta Dilma que desde o primeiro momento apoiou de maneira incondicional e me disse que não me disse esforços para que a gente pudesse realizar esse evento. Eu quero saudar a todos, dar as boas-vindas a todas as delegações aqui presentes nesse momento de, como eu disse, de grande celebração da cultura, arte e atividades desportivas indígenas do planeta. Os primeiros Jogos Mundiais dos povos indígenas são uma iniciativa tão grandiosa quanto a que transformou no século XIX os Jogos Olímpicos em realidade. eles são de extrema importância humanista, artística e cultural e já demonstram um apelo midiático internacional extraordinário, senhora presidenta. Tudo isso demanda um modelo de execução arrojado e responsável a fim de comportar o público que ele atrairá e, ao mesmo tempo, garantir a segurança dos seus participantes. com o apoio e a presença do Estado brasileiro por meio do Ministério do Esporte, do Estado do Tocantins e da Cidade de Palmas para a sua realização. Com o lema o importante não é ganhar e sim celebrar as 12 edições nacionais dos Jogos realizadas pelo Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena, o ITC, sempre buscaram a integração de comunidades indígenas e não indígenas por meio da prática de jogos tradicionais que celebram a cultura de diversos povos, a valorização dos costumes e o resgate da identidade cultural e autoestima dos índios. Seus feitos agora se multiplicam e se elevam ao certame internacional, propondo uma celebração, como disse, arrojada entre etnias de diversas partes do mundo. Este evento se apresenta como um marco de celebração cultural e artística que reúne no Brasil pela primeira vez com esse teor lideranças e povos indígenas que estarão focados em um encontro pela paz, quero destacar isso, um encontro pela paz, pela saúde e pela harmonia do homem com a natureza. O índio brasileiro é o selo e a marca para que os outros povos do mundo saibam em que lugar da terra nós estamos. Não basta valorizá-los, não basta admitir e admirar os seus costumes e tradições, jogos e atividades desportivas, mas é nosso dever e responsabilidade respeitá-los pelos povos que são. Não por coincidência, o início da chegada das delegações aqui, senhora presidente, tanto as nacionais como internacionais, aconteceu no último domingo, dia 21 de junho, quando ocorreu o solstício de inverno no Hemisfério Sul. Um momento em que muitas árvores se despendem de suas folhas e o solo começa a transformá-las em adubo. Segundo nos informou a líder indígena do Uruguai, a irmã nossa que está aqui, da etnia a Chahuá, a senhora Paula Hernandes, o dia 21 de junho é também o início do novo ano indígena. Segundo ela, senhora presidente, governador, colegas ministros, deputados federais, estaduais, vereadores, todos aqui, segundo ela, os povos originários de todo o nosso continente comemoraram esse acontecimento há muitos milênios. com celebrações pela prosperidade e pelo bem viver. Nós também somos parte dessa mesma natureza e eu aproveito para ratificar os presentes que transformaremos em adubo as bênçãos que hoje caíram em todos envolvidos neste evento aqui. E de uma coisa sabemos, não importa de qual parte do mundo é o nosso Deus, esta terra é muito querida por ele. Por este motivo e pelo entusiasmo que nos envolve neste momento, faço o meu compromisso de estar presente lá nos Jogos em outubro e convido a nossa querida presidente para nos dar a honra. A senhora que desde o primeiro momento apoiou, como disse, de forma incondicional a realização desses Jogos, a convidá-la para estar presente em sua abertura e celebrarmos juntos um grande espetáculo do esporte, da cultura, da arte e da tradição indígena. Muitíssimo obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra a senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Então, eu vou começar cumprimentando os guerreiros que representam os povos indígenas aqui presentes. Vou saudá-los a todos eles. E saudar também as mulheres indígenas que também estão aqui representando a força da mulher dentro da comunidade e dos povos indígenas. de uma Eu quero cumprimentar o Marcos Terena e perguntar para vocês se vocês acreditam que alguém que conhece o Marcos Terena esquece dele. Se é possível, não é possível. Então, eu lembro perfeitamente. Eu acho que eu estou diferente, mas ele está igualzinho. Eu queria, então, cumprimentar lhe dizer que é muito importante a gente ver uma pessoa com a liderança e com a dedicação e, sobretudo, com o sonho que o Marcos Terena tem arraigado em si realizar esse sonho. Então, eu acredito que hoje nós damos aqui juntos um passo decisivo, mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é, junto com todos vocês, conseguir completar esse início de sonho que nós todos temos a missão de levar a cabo, que é fazer desses primeiros jogos mundiais dos povos indígenas um grande, um fantástico sucesso. Primeiro, para os povos indígenas. depois, para todos aqueles que são irmãos na relação com a natureza, na relação com as tradições e com a diversidade. Então, eu quero dizer que eu fico também aqui muito feliz de cumprimentar o Wilton Littlechild. Eu fico muito feliz porque também ele representa na diversidade do povoamento indígena do nosso hemisfério, ele representa a força da cultura indígena. Aliás, nós não podemos falar só de cultura indígena, a gente teria de falar no nosso hemisfério de uma civilização indígena. Houve aqui nesse hemisfério uma civilização do porte, da civilização hindu, da civilização chinesa, da civilização egípcia, da greco-romana, que foi a chamada civilização da Mesoamérica e também a civilização inca. Eu acredito que nós somos todos eu acho que herdeiros daquilo que é a afirmação da civilização dos povos indígenas no nosso hemisfério. Sem deixar de cumprimentar também aqui todas as lideranças indígenas, nacionais e estrangeiras que participam do lançamento desses primeiros jogos que vão integrar, eu acredito, a agenda internacional, muito bem dita pelo ministro. Primeiro, da paz. Foi em torno da paz que se recompôs aquilo que era da tradição grega de transformar os jogos no momento de confraternização entre diferentes representantes das cidades gregas e que nós ocidentais e orientais e povos de todos os hemisférios transformamos no momento especial durante uma fase muito difícil porque passou o mundo que foi entre guerras e isso resultou, eu acho, numa afirmação da relação pacífica, tolerante, não preconceituosa entre homens e mulheres de todas as etnias e de todas as raças. Agora, com o lançamento desses primeiros jogos mundiais dos povos indígenas, eu acredito que nós damos um passo extremamente relevante e importante nessa direção. Eu quero cumprimentar aqui também o nosso governador Rodrigo Hollenberg do Distrito Federal e a senhora Márcia Hollenberg. Quero aproveitar imediatamente e cumprimentar a senhora Cláudia Lelis, governadora em exercício do Tocantins. tanto o governador Hollenberg como o Marcelo Miranda aqui representado pela governadora em exercício Cláudia Lelis. Ambos estão participando de um ato de extrema relevância e de extrema importância que vai marcar, eu acho, a história das etnias no mundo. Daí, eu acho a importância que todos aqueles, a ONU, a mídia e toda a sociedade internacional vai dar a esse evento. Queria cumprimentar também os ministros de Estado aqui presentes. Eu vou cumprimentar o Jorge Hilton do Esporte e a senhora Goretti Sicílio. Em nome deles, eu cumprimento todos os ministros aqui presentes. Quero cumprimentar também os senhores e as senhoras chefes de missão diplomática acreditados junto ao meu governo. e relembrar a eles a importância do caráter internacional desses jogos. Um dos is, porque é o nosso COI, é o Conselho Olímpico Indígena Internacional. Um dos is é a parte internacional. e nós contamos com a presença de todos os países, de todas as nações, de todas as etnias indígenas prestigianos estes jogos. Aqueles que não puderem enviar atletas que compareçam para assistir. Eu acho que seria um momento muito importante para o nosso querido prefeito, o nosso querido prefeito de Palmas, o Carlos Amasta. E, de fato, queria também cumprimentar a senhora Cloa Amasta e, de fato, o senhor foi contemplado por um presente. Acho que esses Jogos Olímpicos vão tornar Palmas e o Tocantins conhecidos do mundo inteiro. Não posso deixar de cumprimentar o nosso governador do Piauí, Wellington Dias, que nós carinhosamente chamamos o índio. e que se caracteriza pelo fato de que todos nós sabemos que, se ele pular uma janela, é bom a gente pular atrás porque ele descobriu alguma coisa absolutamente fantástica. Queria cumprimentar também o embaixador Jorge Sedieck, coordenador residente das Nações Unidas e agradecer pelo apoio. Cumprimentar os senhores senadores aqui presentes, Dona Izete, Nogueira, Regina e Souza. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados federais, Dulce Miranda, Celso Russomano, César Halum, Dorinha Seabra, Irajá Abreu, Marcelo Escoassone, Márcio Marinho, Vicentinho Júnior. Quero fazer três cumprimentos especiais. Quero fazer um cumprimento especial ao Hamilton de Holanda e a Margarete e a Margarete Menezes. Mas também queria dirigir um cumprimento todo especial ao nosso querido Marcos Frota, que fez a apresentação com aquela capacidade que ele sempre demonstrou e aquela sensibilidade e dedicação que ele tem a todos aqueles que se interessam e lutam por melhorar a nossa sociedade e o nosso país. Queria também dirigir um cumprimento a todos aqueles indígenas que aqui se apresentaram, principalmente ao cumprimentar o Pajé, que nos abençoou. Então, agradeço a ele pela bênção. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e os senhores cinegrafistas. Eu tenho certeza que nós todos sabemos que o Brasil é admirado por algumas coisas. É admirado por suas belezas naturais, por ter a maior floresta em pé do mundo. É admirado pela hospitalidade e alegria do nosso povo. E é admirado pela característica multiétnica. Muitos povos, muitas nações aliás, têm essa característica multiétnica. E nós também devemos ser admirados pela nossa capacidade de respeitar a diversidade e integrar culturas e de respeitar e admirar civilizações. Eu acredito que é necessário que nós tenhamos muito orgulho da formação histórica deste país. Para além do fato que cada povo indígena representa uma cultura especial, nós temos de ter o imenso orgulho de, na composição da nação brasileira, nós sermos uma mistura de várias etnias. E, aqui, hoje, nós estamos saudando uma delas. Nós estamos saudando a etnia indígena, que trouxe para nós, não só, como disse aqui muito bem, a nossa vice-governadora, representando o governador, o sabor dos nomes que estão em todas as nossas cidades, de fato. Mas, também, eu queria saudar, porque nenhuma civilização nasceu sem ter acesso a uma forma básica de alimentação. E, aqui, nós temos uma, como, também, os índios e os indígenas americanos têm a dele. Nós temos a mandioca. E, aqui, nós estamos comungando a mandioca com o milho. E, certamente, nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo dos séculos. Então, aqui, hoje, eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Eu, também, acredito que é orgulho nosso ter no DNA do nosso país essa contribuição imensa dos povos indígenas, que é a relação, de fato, com a natureza, que é a capacidade de ter na natureza não um inimigo ou aquele a quem se subjuga, se explora, mas, sim, uma relação fraterna e uma relação de quem sabe que é desta relação que nasce a nossa sobrevivência. e, nesse momento, que também no mundo nós vamos ter na agenda internacional, a conferência, a chamada COP21, a conferência do clima em Paris, ser capaz de se relacionar com a natureza faz toda a diferença. Daí, porque eu tenho certeza que, na agenda internacional, os jogos, os primeiros jogos mundiais dos povos indígenas, terá uma imensa relevância. Então, eu quero dizer a todos presentes que o Brasil está extremamente honrado por sediar os primeiros jogos mundiais. Nós estamos extremamente honrados. E aí, mais uma vez, eu agradeço a iniciativa e a liderança do Marcos Terena, que certamente representa muito bem a ajuda e a iniciativa de todos vocês que contribuem para o sucesso desses jogos. E esse momento será um momento para a gente afirmar, eu acho, algumas coisas. Primeiro, afirmar a importância de um país diverso no mundo globalizado, conviver com a diferença e ser capaz de acabar com a intolerância entre povos, entre gêneros, entre religiões. E, de fato, a afirmação dos jogos mundiais indígenas é a afirmação de um mundo diferente, um mundo que é capaz de, através do esporte, conquistar também a sustentabilidade e a inclusão social. Eu tenho certeza, e aqui eu queria mostrar o que é a nossa relação antiga com o esporte. Aqui tem uma bola que eu passei o tempo inteiro testando. É uma bola que é uma bola que o Terena me presenteou e que eu vou levar e ela vai durar o tempo que for necessário. E ela vem de longe, ela vem da Nova Zelândia. E é uma bola que eu acho que é um exemplo. Ela é extremamente leve e eu já testei ela aqui. Não, eu testei, eu fiz assim uma embaixadinha. Minto, uma meia embaixadinha. Bom, mas eu acho que a importância da bola é justamente essa, é o símbolo da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Somos aqueles que têm a capacidade de jogar, de brincar, porque jogar é isso aqui. O importante não é ganhar e sim celebrar. Isso que é a capacidade humana, lúdica, de ter uma atividade cujo fim é ele mesmo, a própria atividade. então o esporte tem essa condição, essa bênção, ele é um fim em si. E daí, porque não é ganhar, é celebrar, é participar dos jogos indígenas, é participar celebrando o que significa essa atividade que caracteriza primeiro as crianças, atividade lúdica de brincar, atividade lúdica, de ser capaz de jogar. Então, para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homos sapiens ou mulheres sapiens. eu queria também dizer a vocês que essa é uma parceria que nós estamos fazendo aqui com todos vocês e queria destacar especialmente o governo do Tocantins e a prefeitura de Palmas. Nós vamos ser parceiros e nós vamos enfrentar todos os desafios para realizar com sucesso esses jogos, demonstrando que nós somos capazes, sim, de organizar uma Copa do Mundo, de organizar uma Olimpíada e uma Paralimpíada o ano que vem. Mas, neste ano, nós somos capazes de organizar os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Agradeço também às Nações Unidas, agradecendo ao XEDEC e também ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o nosso PNUD. E quero dizer que daqui a quatro meses, entre os dias 20 e os dias 1º de novembro, a jovem capital do Tocantins, que o prefeito tem razão, ela é a mais jovem capital do Brasil, essa jovem capital vai sediar algo bastante, bastante antigo, que é essa capacidade de nós termos no esporte um momento de irmanação. Eu não quero falar de fraternidade, eu quero dizer que nós nos transformaremos em irmãos. De fato, nós realizamos 12 jogos, mas esse é especial, esse terão as nossas 22 etnias, as 22 diferentes origens de povos indígenas e os 24, que eu achei bastante significativos, os 24 povos de nações e de países que aqui se representarão e torno a convidar os demais que não serão atletas para se motivarem e nós faremos certamente em outro país, o segundo Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. É um momento histórico, porque mais de 2 mil atletas, para nós, brasileiros, mais de 2 mil atletas indígenas vão participar. E aí eu quero dizer que vocês têm uma tradição de bons atletas, os guerreiros, os guerreiros que aqui me contaram a corrida da Tora e eu estou impressionada. Eu, de fato, não tenho a menor condição de participar de uma corrida da Tora. Acho que o prefeito de Palmas vai ter de participar. E espero que depois a tinta saia. Aos nossos atletas indígenas, eu estou encerrando, que vão participar dos Jogos, desejo desde já imenso sucesso. Como Presidenta da República, como cidadã, eu vou torcer muito e vou estar presente na abertura. Agora, nós todos aqui assumimos um compromisso entre nós. Nós vamos torcer juntos para que os primeiros Jogos mundiais indígenas permitam que a gente reafirme nosso apreço pela diversidade e pela pluralidade. O nosso apreço pelo respeito à diferença, pela tolerância e, sobretudo, por uma convivência pacífica e fraterna entre todos os povos do mundo, entre todas as etnias. Um abraço para vocês e muito obrigada. Encerrada esta cerimônia.